Dia a dia no trecho. Estou aqui em Grajaú, Grajaú é Maranhão. Estou bem atrás, aqui numa praça gostosa, atrás da catedral aqui de Grajaú, que cuida de toda essa região todinha, que se trata da igreja católica. Sapatão carregado de pó de gesso, porque eu fui gravar gesso. E por que eu estou aqui nessa praça hoje? Falamos do padre, da igreja, que aqui na frente é uma igreja bonita, e aqui é antigo, viu? Cidade que tem mais de 200 anos. Porque o Baldo mora nessa casa aqui, ó. E ele mora aqui há muito tempo. Quanto tempo você mora aqui, o Baldo? Desde 1963. 63. A casa não tinha essa cara, era um pouquinho diferente? Não, era diferente, era totalmente diferente. Era uma casinha simples e tal, aí eu comprei e depois modifiquei. Baldo é pelo mucão? Não, você é daquilo. Não, sou do Maranhão, mas meus francos vieram da Espanha, pra Bahia, e no tempo da colonização, eles vieram em procura de pastos bons, pra criar gado, naquele tempo criava gado solto, e vieram da Bahia atravessando, até chegar aqui em Grajau em 1835. E aqui é bom. É bom por quê? Aqui tem muito gesso, ninguém nem sabia. Aqui tem muita água, aqui é um lugar muito bom. Eu não conheci a primeira vez que eu estou em Grajau. Terra boa, terra boa, né? Por que que eu vim parar aqui? Porque eu conheci, eu fiquei sabendo que aqui tinha gesso, e fizemos uma matéria especial sobre gesso, pro programa de televisão. Aí descobri que o pioneiro que descobriu o gesso aqui, na verdade trouxe o gesso comercialmente falando, foi o Baldo. Baldo, conta pra nós. Quando você chegou aqui, quando você sentiu que você, opa, aqui tem uma coisa que eu posso explorar, ninguém explorava. Eu sei que você até então era funcionário da Petrobras. Que ano foi? Foi em 1976. Eu já morava aqui, eu tinha uma beneficiadora de arroz. E aqui produzia arroz? Muito, muito. Ainda hoje produz. Mas não é mais como naquele tempo. Naquele tempo, o Sérgio ia desmatando, ia plantando arroz, tinha muito arroz naquele tempo. E eu fui a Brasília, levar uma carrada de arroz, beneficiado em Brasília, pra trazer cimento. Aí fui comprar cimento lá numa fábrica, na Cipan, e vi lá uns caminhões carregados de pedra. Aí eu perguntei ao meu irmão, que era gerente da fábrica, que pedra era aquela? Ele disse, aquilo é gesso que vem de Pernambuco. Pernambuco, lá de Trindade. É, exatamente, de Trindade. Aí eu fiquei, olha, rapaz, aquilo lá em Grajaú tem aquele material, que eu conheci aqui, eu já tinha visto, né, os afloramentos. As pedras, né, os afloramentos. Aí ele, daí começou, porque aí ele disse, pois vamos falar com o engenheiro. Aí falei com o engenheiro químico da fábrica, e ele pediu a amostra. Aí, em Brasília. Em Brasília. Em outra viagem eu levei a amostra, aí ele olhou e disse, é o gesso de primeira qualidade. Olha, aqui tem um gesso bom? Até então ninguém sabia, né? Ninguém sabia, de primeira qualidade. Aí eu disse, como é que tem que fazer pra explorar isso? Ele disse, tem que requerer no Estado das Minas de Energia. Conseguimos fazer o requerimento do DNPM, pedir eles... Pra fazer uma lavra mesmo? Pra fazer lavra. Pra fazer lavra. Eu só tinha uma boa ideia que tem um espaço grande com o gesso aqui. É. E aí, eu tinha, naquele tempo, fazer lavra que era difícil, não tinha técnico na região. E eu fiquei, era despesa muito grande. Aí eu perguntei, como é que eu poderia fazer pra explorar esse gesso antes dessa, da concessão de lavra. Aí disseram que podia fazer uma guia de utilização. Era uma autorização pra explorar o gesso antes da lavra. Pra fazer face às despesas da pesquisa. Entendi. Você já tinha espaço, tinha terra, ou você ia buscar uma terra pra... Sabia onde estava? Era a sua terra ou era... Você ia, vou ter que comprar, vou ter que arrendar, vou ter que entrar, sei lá. Não, a terra não era minha. Mas, a Constituição, não me lembro o artigo, diz que o minério não é do dono da terra. O minério é da União. O dono da terra tem direito no solo. O subsolo é da União. Aí, eu fiz o requerimento, entrei em contato com os proprietários, aí a gente paga um dismo. Paga um... É dismo mesmo, é 10% sobre o imposto. Imposto Federal, você paga 10% para o proprietário da terra. E mais algum dano que você causar a propriedade. A propriedade. Entendi. Bom, e aí? Vamos lá, vamos agora pra... Fez pesquisa, foi lá e aí? E aí, comecei a explorar. Quer dizer, pra explorar era difícil, porque aqui eu não sabia como era. Não tinha ideia. Não tinha ideia, nunca tinha feito isso. Aí, procurei uma pessoa aqui em Grajaú, que ele era do Piauí, e aí ele disse que tinham as pessoas em Teresina, que sabiam mexer com pedra, furar e tal. Furar pedra, pra quebrar pedra, pra quebrar pedra, pra explodir a pedra. É mesmo. Aí eu mandei ele procurar essas pessoas, aí ele mandou buscar as pessoas. Um belo dia eu tô aqui em casa, quando chegou duas pessoas, cada um numa bicicleta. vieram de Teresina a Grajaú, de bicicleta, quatro dias de viagem. Vixe. Né? Naquele tempo não tinha estrada, direito e tal, quatro dias de viagem. Mas vieram e sabiam que você ia contratar eles. Ah, já sabiam que... Aí eu falei com eles, aí eu hospedei eles e tal, e aí começamos o processo. Aí disseram que precisava da pólvora, do explosivo, né? Como é essa pólvora? Tem que comprar? Aí ele disse, não, a gente fabrica pólvora. A ideia era fabricar pólvora aqui mesmo? Aqui mesmo. Olha só, onde vai entrando? Como é que nós vamos fabricar essa pólvora? Aí eles disseram, é salitre do Chile, compra salitre do Chile, enxofre, e enxofre, e carvão vegetal. E tinha tudo isso aqui? Não tinha. Aí você tinha enxofre, eu conseguia aqui, e o carvão vegetal a gente fazia aqui mesmo, né? Mas o salitre eu fui comprar em Belém. Belém. Como é que você foi parar em Belém? Eu já tinha morado em Belém, trabalhando na Petrobras, eu conhecia lá e sabia que lá tinha. Aí tinha uma casa agrícola grande e eu pensei que lá poderia ter. Aí fui a Belém, comprei salito e trouxe. Aí eles iniciaram o processo aqui de fazer a pólvora. Aqui mesmo. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Esse aqui mesmo era lá ou era aqui em casa? Não, era na pedreira, lá na jazida. Já tinha jazida lá. Já tinha jazida lá. Já tinha de uma desmandada. Eu fiz, aí fizemos lá um, fizemos lá um barracão e tal e faziam a pólvora lá mesmo, né? E começaram a fazer a pólvora. Começaram a fazer a pólvora. E aí faziam a pólvora. Como é que era feito isso? Bem caseiro, porque não tinha que fazer. É caseiro, tudo caseiro. A pólvora era o salito. Ele pegava o salito, botava numa panela e torrava o salito. Torrava, sim. Torrava. Quem torra mandioca fazer farinha? É, mesma coisa que fazia farinha. Vai entender. E depois pegava aquele salito e levava para um pilão, aquele pilão de madeira, e socava ele, peneirava para tirar, para fazer o pó. Aí misturava aquele pó de salito, de salito do chile, com a mesma proporção de enxofre e a mesma de carvão. Está bem peneirado. Misturava bem. Esses três produtos estavam feitas a pólvora. Caramba! Olha o risco de explodir tudo isso aí. Tinha o risco ali? Não tinha não? Bem? Não tinha o risco de explodir a casa inteira? Não, não. Não tinha não. Porque ele é um material, ele não é tão... Explosivo assim. É explosivo assim. Ele é... Tem que provocar ele, né? Ah, entendi. Então, assim, começamos esse processo. Bom, agora você começou... Bom, o salito você conseguiu fazer a pólvora. Mas para olhar, para furar, para arrebentar, para explodir, também não é tão fácil. E aí? Porque eu estava vendo ali na mina... Tem que ter... Tem que ter coisa... O rodo é equipamento hoje, né? Equipamento moderno e tal. E aí? Como era? Naquele tempo não tinha nada disso. Naquele tempo era tudo manual. Era uma barra mina, quer dizer, uma alavanca. Você comprava uma barra mina de dois, três... Conforme o tamanho, você comprava a barra mina, normalmente tinha... É um cabão? É um ferro. Ferrão. Começava com um metro. Depois tinha outra de dois metros. Depois outra de três metros. Grosso assim, com isso aqui? É, mais ou menos meia polegada. Ou mais um pouco, cinco oitavos. Puro ferro. Puro aço. É, fazia a alavanca, a boca da alavanca, no ferreiro, fazia aquilo lá, na forja. É. E botava uma picareta em cima, prendia. Uma picareta mesmo? Para virar vovolante? É, para fazer o... É. E aí ia batendo na pedra, botando água, socando na pedra, fazendo buraquinho, botando água e tal. Para cortar meio metro, fazendo isso aí, você vai levar um mês? Não, gastava... Por dia eles faziam mais ou menos uns dois metros de buraco ou mais. Era, faziam dois metros de buraco. E aí, depois feito aquele buraco, limpava ele, enxugava bem, vinha com a pólvora, que é essa pólvora que a gente fabricava, botava lá no fundo, botava um fio, que já... Um fio... Duas pernas de fio, de fio 14, com filamento na ponta. Ah, duas aí, o filamento na pontinha. O filamentinho fininho, botava lá, depois botava mais pólvora, socava bem, socava com o... Depois botava o próprio gesso, aí socava bem e tal, e tal, e tal. Aí pegava aquelas pernas de fio, levava lá para a bateria, e tocava nos dois filamentos da bateria. Nos dois pólvora da bateria. Dois pólvora da bateria. Aí aquele filamentozinho que você tinha botado ali, pegava fogo dentro da pólvora, como a pólvora estava presa, aí ela... Aí explodia. Aí jogava... Agora, como foi a primeira explosão que vocês fizeram? Deu um susto? Quebrou o que vocês imaginavam? Não deu coisa nenhuma? Não deu, não. A primeira explosão... Porque a primeira explosão, você... Nós não tivemos boa produção, porque não tinha ainda essa parte... Ah, tal lateral. Tal lateral. Você iniciava, não explodia muita coisa. Aí você ia fazendo outras explosões, ia aumentando, aumentando, e depois aumentava a produção. Quando já tinha uma barreira que você furava atrás, aí não tinha resistência para trás. Quando você explodiu a primeira vez, você conseguiu já juntar um punhado ali de... Já a primeira vez. É, gipsita, não? Gipsita. A primeira vez já se juntou um punhado de coisa. Aí a gente ficou animado, satisfeito, porque tinha... A primeira vez aí ficou eu furia, porque a pólvora tinha dado resultado. Eu não acreditava. Vocês iam fazer a pólvora que iam fazer aquilo lá. Não, eu não acreditava. Eles faziam aquele negócio ali de salitre, de enxofre, de carvão. E eu não acreditava que aquilo ia dar resultado. Quando... Pô! Detonou e eu fiquei impressionado. Agora eu vou trabalhar com isso. Agora eu vou enrajecer. É, agora sim. Você começou em cima disso, começou a ampliar, criou uma empresa. Como é que foi? Eu criei... Já tinha uma empresa. Eu criei uma empresinha. Naquele tempo era... Chamava-se Mineração Franco Limitada. É, mas essa empresa... Depois o DNPM cancelou, porque já existia uma outra. Quando eu fui registrado no DNPM, já existia outra. Aí eu tive que mudar. Aí botei o nome da empresa Mineração Chorado, porque era o povo... O lugar onde tinha o gesso. E ali era um local chorado, porque... Por quê? Qual o nome de porquê o chorado? Não sei, porque... Chorava ali, a água batia... Eu acho que era isso. Aí chamavam Chorado. E eu botei o nome da Mineração Chorado. Esse aqui não pode ter outra igual. Aí realmente foi aprovado o DNPM. Você imaginava nessa época que essa região toda tinha muito gesso? Você achava que era só aquele espaço que você tinha ali? Achava que era só aquilo. Achava que era pouca, porque nós não tínhamos condição. Até na pesquisa, é a primeira pesquisa que nós fizemos, o máximo... Eu não me lembro bem, mas parece-me que foi menos de 500 mil toneladas que nós conseguimos. Porque você não tinha como furar a camada de gesso toda. Nós furávamos 3 metros só. Você não tinha ideia até onde ia aqui? Não tinha ideia até onde ia. Hoje vai até quando? Uns 10 metros, 15. Não, hoje tem no gesso do Engrajaú, a média é de 13 a 15 metros de espessura. Na verdade, você deixou muito para baixo. É, ficou muito para baixo, mas ninguém sabia. E o geólogo não podia apresentar um relatório além do que ele tinha medido. Então, no lugar que você apresentava 500 mil toneladas, você podia multiplicar isso por 5, porque é 3 metros e lá tem 15. Agora uma coisa, por quanto tempo você tocou a mineradora, a mineração de gesso aqui em Engrajaú? Muitos anos, foi muitos anos. Hoje eu não toco mais, hoje eu passei para meus filhos. Eles é quem tocam, né? Continua no gesso. Mas continua no gesso. O pessoal continua no gesso, explorando, faz a mesma coisa. Mas eu passei muitos anos. Só para as fábricas de cimento, eu passei mais de 10 anos levando gesso. Aí depois comecei com a fábrica de cimento, e depois passei para as três fábricas que tinha lá no centro-oeste. Cimento Goiás, o cimento da Votorantim, que era nesse tempo próximo de Anápolis, lá no... Você fornecia para eles? Fornecia para eles. E as duas fábricas de Brasília, tanto a Tocantins, Cimento Tocantins, como a Ciplan, que foi a primeira que eu iniciei, a Ciplan. Bom, gesto virou um produto muito forte aqui em Engrajaú. Virou. Hoje é forte. Eu não conhecia, vim conhecer agora. Tem uma matéria boa sobre esse assunto no programa da gente em televisão. Onde, quem eu entrevistei, a primeira coisa que lembrou foi dele. Por que que lembrou dele? Porque foi o começo de tudo. Ele começou tudo isso aqui. Alguém é que viu que tinha mais alguma coisa, explorou mais, ainda foi mais longe. Que virou um seu amigo. Virou. É, são os meus amigos. Todos eles, todos os gesseiros aqui, são meus amigos. Me tem uma consideração grande. E eu gosto de todos eles. E desejo sucesso para todos eles, porque o sucesso deles é o meu. Verdade. Você é o pioneiro. Você é o patriarca desse negócio. É, quando eu vejo eles progredindo, eu fico feliz, porque foi eu que deu esse impulso. Você foi o pioneiro. Sofreu para a Carvalho no começo. Ah, sofri muito. Como sempre. Sofri muito. Mas deu muito trabalho, mas valeu a pena. Essa história eu contei para vocês ontem. Valeu a pena, porque eu tive incentivo de pessoas importantes. Eu contei, inclusive para o senhor ontem, o problema do exército. Perfeito. Que ajudou. Que você estava preocupado. Eles estavam ouvindo aqui que estavam preocupados, porque na época que ele começou aqui, para quem não sabe, foi nos anos 60 e qualquer coisa, era 70. 70. Foi a época do AI-5, época que tínhamos problemas sérios. E aí o exército sabendo que alguém está fazendo explosivo, opa, opa, correu em cima do seu. Correram em cima, onde eu estou aqui em casa, quando chegou, dois carros do exército. Aí saltou um coronel e outra pessoa a mais, outro oficial. Aí perguntaram quem era o balde, e eu sou eu. Nós viemos aqui porque tivemos uma informação que o senhor está detonando aqui em Grajaú. É verdade. Detonando, gente. Detonando. Não é o que se fala hoje, está detonando, explodindo de alegria. Se detonar, detonar é explosivo mesmo. É o que ele fazia para poder tirar o gesto. É. Aí eu digo, sou eu mesmo. Aí ele disse, como é essa história? Eu digo, é, nós estamos, eu mexei com a pedreira de gipsita e faço detonações lá. E esse material, esses explosivos, eu digo, nós fabricamos aqui mesmo. Aí ele se assombrou. É, porque como fabricar aqui? Aqui em Grajaú, não tem nada. Em 1977. Como é que arruma matéria-prima para isso? Fabrica aqui, eu digo, é, nós temos um laboratóriozinho rústico lá na pedreira e tal. Fiquei sabendo que a história do laboratório rústico dele era uma chupaninha. Era uma chupaninha. Aí ele, quando eu falei assim, ele se assombrou. Disse, pois vamos lá, vamos. Aí fui. Aí quando chegou perto, eu disse, olha, nosso laboratório, como eu disse para o senhor, é rústico, é um negocinho primitivo, é 3P. Aí ele não entendeu. 3P, imagina como é um 3P. O que era 3P? Aí chegamos lá, aí quando eu mostrei, eu digo, é aqui nosso laboratório, era uma casinha de palha, um ranchinho de palha e tal. Aí ele olhou assim, coincidentemente, tinha uma pessoa mexendo com salitre. Aí ele disse, mas que história é essa? Aqui é o seu laboratório. Eu falei para o senhor que era rústico e tal. 3P é porque é uma panela para torrar o salitre. Um pilão para pisar o salitre, solcar o salitre. e uma peneira para peneirar o salitre. Você vê, você vê, 3P, você imagina isso? Que é panela, pilão e peneira para fazer palha. E aí? Esse cara, bobo com aquilo, ele falou assim, para que isso vai explodir tudo. Aí ele ficou bobo com aquela história e tal, e ele olhou e tal. Aí demorou um pouco, chegou a pessoa que vinha da pedreira, é bem pertinho da pedreira, aí disse, senhor Bal, tem um fogo lá pronto. Um fogo era... Para pronto para explodir. Para pronto para explodir. Ligado a bateria. Aí ele, o coronel disse, eu quero vir, quero assistir. Aí fomos para lá e tal. Aí ele disse, como é que você faz essa explosão? Aí eu digo, aqui é o seguinte, é com a bateria. Aí eu expliquei para ele mais ou menos como era que fazia o serviço e tal. Aí ele disse, eu quero ver. Aí eu disse, não, o senhor vem aqui para trás da árvore com a agência que vamos fazer. Era a proteção, a árvore ali perto. Era. Aí vamos lá, o rapaz fez a... Pegou os... A direção? Aí explodiu. Caiu as pedras lá. Caiu a pedra, mas caiu a pedra grande, caiu a pedra de uma tonelada ou mais, caiu de todo jeito, né? Aí, depois que explodia, aí os trabalhadores encostaram. Vinha os trabalhadores com a... A gente fazia uma cunha de ferro, assim, desse tamanho, uma cunha de aço, né? Aí uma marreta de 5 quilos, aí metia ali. 5 quilos? É. Quer fazer exercício? Pega uma marreta de 5 quilos, vai brincar. Era. Aí ele viu todo aquele movimento e tal e ficou lá, isso era umas... Chegamos lá umas... Talvez umas 10 horas, ficou até 12 horas. Assistimos todo aquele negócio. Quando terminou, aí eu... Estava em dúvida, saber o que o coronel ia dizer, porque era uma denúncia. 1977, cheio de... Daqui a tempo, o pessoal explodia banco e era aquele rolo danado, né? A contra... A contra-revolução, né? Fica difícil. Quando terminou tudo, quando ele assistiu tudo, ele perguntou se podia me dar um abraço. Eu digo, pode sim, senhor. Aí ele me abraçou, me parabenizou, aí me incentivou, disse, olha, o Brasil está precisando de pessoas do seu jeito, homem do seu jeito, é que o Brasil está precisando. Vale a ver. É. Vá em frente, não desista, continue o seu trabalho, porque eu estou vendo que aqui, esse tanto de pessoas estão vendo o pão de cada dia, com o suor do rosto, estão trabalhando, e você está fazendo um trabalho muito importante. Continue, não desista de jeito nenhum. Parabéns. E naquele tempo ele me disse, eu ainda vou procurar isso, ele disse, o seu nome vai para os anais do Exército, como uma das pessoas, um dos brasileiros que está trabalhando em prol desse país. O Baldo, e ele não deu uma enquadrada em você, porque, oh, você está fazendo explosivo aqui, não tem documentação disso, está em... Ele me orientou, ele me orientou, para, para me ir, e me registrar no Exército, fazer as coisas direitinho, me orientou como é que eu devia fazer, que eu queria fazer. Você foi atrás disso? Eu fui depois, fui atrás disso, fui, né, fazer o, o registro do Exército, Mas foi bem depois. Bom, essa história é legal, porque hoje, essa região é uma região muito forte no Gesso, essa região é uma região que hoje, para o Estado do Maranhão, creio eu, você acredita nisso, que a sua região de Grajou, ela é muito importante hoje, para o Estado do Maranhão? Muito importante. Se eu tenho uma ideia, o Brasil, o pessoal, eu vejo os governos, falar, para esses governos atuais, tem 30 milhões de pessoas passando fome. desses 30 milhões, eu garanto para o senhor, que em Grajou não tem nenhum. Aqui não trabalha. Nós somos hoje, nós somos hoje uma população de 100 mil habitantes, o nosso, nosso BG, o recenseamento agora, constatou que nós temos 100 mil habitantes, e o senhor pode ir na porta de qualquer banco aqui em Grajou, na porta da igreja, na porta de qualquer lugar, o senhor não acha um pedinte. Eu desafio qualquer pessoa, achar um pedinte de Grajou. Se o senhor vê uma pessoa pedindo esmola em Grajaú, não é daqui, é de fora. Então, o nosso IDH, o nosso IDH, eu tenho a impressão que é um dos melhores do Maranhão. Porque o Maranhão é muito, é um Estado pobre. Mas o nosso IDH é um dos melhores do Maranhão. Isso você acha que é por conta do gesso, por conta da agricultura, por conta de quê? De tudo. E principalmente do gesso. Porque o gesso, é como eu expliquei para o senhor ontem, o gesso é diferente do comércio. O comércio, um grande supermercado aqui, faz um movimento muito grande e tal, e vende muito e tal, mas 70% daquele dinheiro vai para fora, vai para São Paulo, vai para lá. O gesso é diferente. O gesso é o contrário. 70% do dinheiro fica aqui. Aqui em Grajaú, eu não tenho ideia hoje quantas mini-fabriquetas que tem de placa, de bloco e tal, mas é uma infinidade de pessoas trabalhando, fazendo placa, fazendo bloco, tudo de gesso, para mandar embora. Então, essas pessoas não têm necessidade de estar pedindo esmola na rua. Ô, Marcos, vem cá um pouquinho agora, vem com nós. Porque eu estou trazendo o Marcos nesse finalzinho de conversa aqui. O Marcos, na verdade, ele e o pai dele aqui falaram do Baldo. Eles que comentaram comigo sobre o Baldo, que eu não conhecia. Eu vou perguntar. Marcos, senta aqui no meio. Vem aqui para mim. Senta aqui no meio. Agacha aqui no meio e vê se está bom de joelho. É. A pergunta é, você viu que nós falamos sobre tudo aqui, ele contou uma história muito legal do gesso e a importância do gesso hoje para a cidade, especialmente para o Estado. Hoje, a cidade de Grajaú, na sua visão, ela é uma grande recolhedora de imposto para cá, para o Estado e para a federação? Sem dúvida. Sem dúvida. Todo o material nosso aqui, ele é exportado. Então, além da indústria que gera seus dividendos e paga seus impostos, você tem um movimento logístico muito forte, o que gera ICMS para o Estado e, consequentemente, parte disso vem para o próprio município. Eu posso dizer que hoje Grajaú representa um dos grandes recolhimentos em função do movimento que há aqui. Certo. O que o Baldo é para você, para a sua família? Ah, não posso falar muito não, senão começa a me emocionar. O Baldo, quando ele fala, o Baldo já falou, para a gente, contou a sua história e todas as vezes que ele conta, eu me emociono. Assim, vem lágrimas aos olhos porque eu sinto claramente que boa parte do que a gente faz hoje, em uma outra escala, se deve ao trabalho que ele fez, ao requerimento de pesquisa que ele fez, quando ele veio pegar um ponto de amarração aqui no canto da ponte da entrada da cidade e aí saiu com suas marcações para poder chegar e demarcar uma área para fazer uma pesquisa e a partir daí tocar a sua mineração, iniciando a sua mineração. com as dificuldades todas. Então, assim, é óbvio que hoje a gente consegue produzir com equipamentos e com escala, mas a gente precisa honrar as pessoas que nos precederam. Elas fizeram, guardadas as proporções, elas fizeram muito mais porque tinha muito menos recurso e muito mais dificuldade para fazer. Então, se hoje há um polo gesseiro no Maranhão, parte disso se deve a essas pessoas que estiveram aqui anos atrás e nos precederam. E por isso que a gente deve honrar o segmento reconhecendo o trabalho dessas pessoas. É isso aí. Você que é estradeiro e vem para a Sérgio aqui, quando estiver buscar gesse para cá, lembra disso, pessoal. Você que vai usar gesse na sua casa, na construção civil, lembra disso, pessoal. Você que é agricultor, produtor agrícola, quando faz uma correção de terra, coisa assim, ou então tratar do gado, tem gesse na parada? Lembra disso, pessoal. É isso que a gente faz para o Brasil. Trazendo um pouquinho do dia a dia de quem tem muito a ver com a história da produção agrícola e do transporte, porque uma coisa está ligada à outra. Baldo, muito obrigado por ter recebido aqui na frente da sua casa, aqui nesse ponto gostoso, e qualquer hora, acho que volto aqui. se Deus quiser, se Deus quiser, espero contar com vocês para, porque a divulgação é muito importante. A imprensa no Brasil, no Brasil não, no mundo, a imprensa é um dos carros-chefe para a divulgação das atividades econômicas do país, de um país. E nós agradecemos muito a presença dos senhores e ficamos muito honrados em saber que vocês vão levar para a frente, para o conhecimento de outras pessoas que não sabem da importância que tem o gesto no Maranhão. Dia a dia nos trecho, encontramos a qualquer momento. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? Dê também uma olhadinha nesses outros vídeos que também são muito importantes para a toma do trecho. E olha, pé na estrada!